Olha só, presta bem atenção no que eu vou te falar, hein? Não mande o seu currículo por e-mail. É verdade, é um grande fato. Acontece muitas vezes que as empresas estão lá fazendo o seu... abrem uma oportunidade, uma vaga, né? E aí muita gente acaba mandando lá por e-mail, né? E às vezes o processo de recrutamento aí não é um processo onde vai ser definitivamente avaliado todos os currículos. O que acontece muitas vezes é que as empresas vão dar um pouco mais de importância para quem, por exemplo, entregue em mãos o seu currículo ou para quem tem aquele famoso contato. Veja, tem um ponto muito importante que eu quero falar aqui. Muita gente se queixa sobre isso, né? Ah, mas tem que ter QI para indicar, para entrar naquela empresa lá. QI, né? Ou quem indica. Tem que ter o QI para entrar naquela empresa. Olha, eu falo isso a vida inteira. A vida inteira. Networking. Networking é fundamental. É básico. Por quê? Veja, vamos pensar assim, vamos pensar dois casos aqui, tá? Um caso, um caso, chega aí eu abro uma oportunidade para estágio de engenharia civil. Beleza. Veja lá para mim, 50 currículos por e-mail. Aí, dois, três me entregam na empresa, eu consigo conversar com a pessoa. E só que tem dois que vieram por indicações. Fala assim, cara, meu, aquele cara ali, o cara é bom, cara. O cara é trabalhador e tal, dedicado. É óbvio que eu vou olhar com outros olhos. É óbvio, né? Eu posso até ter um currículo ali muito bom, mas eu vou ter uma... O fato de ter uma indicação, o fato de alguém estar indicando ali, é algo muito importante para mim. Como empresário, como alguém que estou contratando um novo membro aí da minha equipe. Então, ficar de mimimi, ficar mimimi, tem que ir, meu amigo, se vira, vai atrás, velho. O mundo, o mundo está aí, cara. Está todo mundo, vai dar uma oportunidade, tem 50, 100 caboclo ali procurando. Cara, não dá para ficar parado. Ah, mas eu já estava ouvindo no LinkedIn, o cara falou assim, a empresa abriu lá uma oportunidade, uma empresa muito grande lá e tal. Aí, ele estava lá, mandou assim, ah, vocês vão dar um feedback para todos os currículos enviados? Pensei, meu, meu, e daí, cara? Você acha que a empresa tem o dever de dar o feedback? Não tem coisa nenhuma, né? Então, você tem que realmente ir atrás, cara. Vai atrás, liga, busca. Ó, mandei o currículo lá e tal. Descobre alguém que trabalha naquela empresa. Não sei, cara. Tem que correr atrás, tem que se virar. Não dá para simplesmente mandar o currículo e ficar de braço cruzado esperando a vaga cair do céu. Não, você tem que realmente correr atrás dos seus objetivos. Ah, Vinícius, você foi muito duro nesse vídeo. Esse é o objetivo para que você realmente aprenda e não cometa mais esse erro novamente. Fechado? Grande beijo, grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.